Dory ou a gente põe mais um? Põe mais um? Vamos embora! Zero! O cara fala zero! Eu sou Dory para que a Sega lança um terceiro jogo dessa franquia Mas se não me engano o estúdio responsável por essa franquia estava ocupado com a produção de um outro jogo Que é o... Sumo Digital Põe mais um? Põe mais um? Põe mais um? Põe mais um? Se a pista não tem pra onde desfetá-lo o mais importante dela foi andar reto A gente vai correndo o caminho A não ser que tu queira atirar com a sorte e não veria energia Olha lá a Donita Patrick Não! Droga, o Driftei foi do lado errado. Deu o boost escape. O Drone não te acertou. Droga, aquele Driftei que eu dei foi muito errado. Transforma o boost. Regulando a corrida. Vai! Sai bot, estou ficando ganhado na outra. Vai! 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 Agora é agora! É agora! Caramba, eu até acertei o atalho que eu nunca acerto antes. Fiquei empolgado com essa, achei que ia te ganhar. Bota a pista do House of the Dead, eu gosto dela. Sabe qual é? Sabe qual é? Sei. Aquela que é tipo num cemitério, eu acho que ela é só de carro. Não, carro e barco. Eu só me pergunto se eu não tivesse errado aquele Drift, eu acho que ainda podia ter ganho. Eu puxei pro lado errado, eu me apressei, sabe? Eu não sei. Não, mãe, eu não vi que eu cheguei já. Onde? Onde? Oh, só ele respondeu! Será que ele vai entrar agora? Olá, o que há? demonstrado roupa para ir por dentro. Segja você assinar o brancos para ir através doデiração da médiair para ir atrás do nosso línguação. Estilo com examezação. E olha! Estilo comidos! Perguntei fogo, mas. Eu vou lá e disse que vai sair. Ele vai? Não, acho que vai dar uma saída rápida. Mas aí se der certo ele avisa ou dá uma invadida aqui na sala. Talvez não seja tão rápido quanto ele espera. O que eu gosto de jogo de corrida e jogo de luta é que a gente testa as habilidades dos outros jogadores. Verdade, muito interessante. Quando é amigo assim, aí é legal ver o quanto os amigos sabem jogar aquilo. Tipo, pelo que eu tô vendo aqui o Nauta é maior do que eu nesse jogo. Claro que eu tô jogando num controle que eu não tô acostumado. Eu sempre joguei no Nauta. O personagem andou de novo. Esqueci de escolher. Eu não sei lá escolher. Como o Sashi? O Sashi é o peito. Esqueci de escolher. Eu vou descer com você. Eu vou descer com você. Eu vou descer! Eu vou descer! Espera me largaram no gelo. e outro... dá pra se encontrar e ir lá e tal e jogar junto, etc. Tá bom. Tá bacana. Ah, tô vendo uma OTA. Ele tá com carinho do Golden Axe. Peguei. Ahahahah. Fechei um minuto aqui, gente. Não! Tecaram All Star em mim Ora, Kenny Não sei quem foi Você vai ver, pega gelo Pega gelo Pegou o gelo? Tá pedindo gelo? Isso Não, pariu não Essa tá cirada Boa O bot O bot O bot tá te ajudando Ai, você vai por mim Acredita que eu tinha esquecido da volta final? Esqueci completamente que a volta final mudava Boa 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 Aí eu bati ali na parede, uns quatro barris me atingiram ali naquela subida Aí eu não sabia onde pegar turbo nem o traçado da pista, eu me lasquei Mas eu gostei, as duas primeiras voltas ali Eu nunca tinha jogado com esse personagem que ele tá upando agora Pode escolher a pista agora Vai ser legal, vai ser bem legal Farewell Ah Ah There's the last one, sombra no mais Uauarááááááááááááá% Me ferrei legal agora. Tu comprou errado, fiz alguma coisa estranha. Fiz tudo errado, bater em mim um monte de vez. Eu estou em quarto aqui porque é difícil. Os bots estão em sinistro. Eu podia jurar que eu ia escolher uma bola. Eita porra. Agora vem a onda. Agora vem a onda. Eita porra. 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 Ainda parou o Futebol Manager, eu tava pensando que o Futebol Manager ia te parar que ele tava com um gelo já fazia um seco Ele é tão sacana que ao invés dele te parar, quando eu passei dele ele jogou em mim E eu olhando o Futebol Manager, ele vai jogar no Paulo esse gelo, ele vai jogar no Paulo É que sacado Eu que escolhi a pista agora? Eu que escolhi a pista agora Eu escolhi a pista Volta do Burning Rangers de novo, que era arrogante naquela pista Na primeira você se enrolou com os botes e tal Eu queria que os personagens do Burning Rangers fossem jogáveis nesse jogo 5 moedas Eu gastei tudo Deveu Deveu Muita Deveu Provider Deveu 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 Seu Vou começar a guardar itens para ti. Opa, especial sempre é bom. Nossa, os bots estão me pegando muito para a paleta. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Caramba. O macaque foi lá na frente com vontade, viu? O bicho não quer sair de lá nem. Tudo bem bem? Pô, só vamos lá. Vou dar uma cabecinha com um twist aí. Eu não! Eu não! Eu não queria que os botes! Eu não consegui passar o macaquinho, os vichos estavam no primeiro com vontade, a gente perdeu todos os botes de volta. Estava colado em você e os vichos me jogaram lá de trás. Eu vi um gelo que jogaram com vontade ali, o bot não joga gelo triplo, o bot só joga de um e um ali. Está lá em sexta. Olha lá, nossa vez. Realmente eu sou melhor do que você nessa pista. Mas é nessa pista só. Escolheu? Já. Se tiver um personagem ali, pode dar para eu escolher. Se tiver um personagem ali, pode dar para eu escolher. Se tiver um personagem ali, pode dar para eu escolher. Essa pista é uma super fica. Ou é na primeira? É na primeira? É na segunda? Ahhhh! Oof! Ops Você caiu? Não Você caiu no raio Esse tipo de pista é ruim pra mim porque Devido ao meu ping Quando eu encosto no bot eu sou arremessado pra fora da pista Aí duas vezes que eu dou um tapinho assim no bot Aí o bot me arremessa pra fora da pista Eita Foi você ali atrás? Não Tu girou ali e eu bati, não fui eu O especial não foi meu não Não, que gooo O que tá? O que tá? O que tá? O que tá? O que é isso? 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 Não! Ganhou nada, o Willimus ganhou Vou ter nossa frente Isso é o que importa Esse é o carinha do Total War né, esse Willimus É Eu acho invocado e tem de tudo aqui na SEGA Não é só tipo os personagens icônicos, tem de tudo mesmo Minha vez escolher né Cara, eu não lembro de nenhuma pista mais que eu goste Bota... Deixa eu ver Uma pista de princípio muito difícil A pista do Night não é legal porque é só avião, acho meio chato Bota... Eu já sei, bota a pista do Samba de Amigo Qual delas, tem duas? Tem duas? Bota aquela que é no estúdio Estúdio Samba de Amigo Estúdio Samba de Amigo É essa da mesma A outra é do clássico, essa aqui é do novo Essa pista que ela é bem circunzinha Se eu marcar eu perco Não Eu vou lembrar dele sem bot Eu segurei o Bush até o nível 3 lá Quando eu ia soltar O bot está corrigindo Que dor Não 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 O que é isso? vai com ele caindo, vai com ele Transform Boots! Great combo! O bot não fode! Tô na cola do Paulo, quando eu vou alcançar ele o bot me joga giro Transform Boots! Nice! Straight combo! Defendent Swarm! Transform Boots! Straight combo! Ué, deu pra... A Amy ficou atacando tanto da skill em mim quando eu ia te alcançar Tanto que ela chegou em segundo ali A maldita! Eu vou lembrar disso! Tchau! 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 Tchau!